É o oitavo, o Corinthians em franquíssima ascensão, o nono, e fechando a primeira página, um finalista da Copa Libertadores, que não faz um bom campeonato brasileiro. O Atlético tem 44 pontos apenas, e não vence a nove partidas. Mudando a página, o Vasco é o décimo primeiro colocado, o Vasco que perdeu seus últimos quatro jogos. Perdeu hoje para o Corinthians, a gente já vai tratar desse jogo em instantes. O Vitória é o décimo segundo, o Atlético Paranaense em décimo terceiro. Deu uma respirada com dois empates e uma vitória. Grêmio, Juventude e Fluminense fecham as dezesseis primeiras colocações. Por que eu dividi dessa maneira? Porque você sabe, Floresporte, as últimas quatro são de times 12 e quatro. Ocupado no momento por Criciúma, Réribon Bragantino, Cuiabá. E, matematicamente rebaixado, o Atlético Goianiense, vigésimo colocado. Que ontem foi derrotado pelo Palmeiras por um a zero. Olha lá, confirmados foram o Esporte, Mirassol, Esporte e Ceará. Ceará, como times participantes ao lado do Santos, além do Santos, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Os quatro do Acesso, o Ceará, flertou com o perigo. Precisava vencer o Guarani, apenas empatou, né, Carol? Mas como o Novo Horizontino, ô, Novo Horizontino, acabou sendo derrotado pelo Goiás. Novo Horizontino, mais uma vez, vivendo um enorme drama, ficando fora do Acesso por muito pouco. No ano passado, por um ponto. Dessa vez, por menos do que isso, nos critérios de desempate. Vamos falar agora sim do Campeonato Brasileiro, Fone Esporte. Se a gente tiver os gols dos, classificados para a Série A do ano que vem, a gente vai mostrar ainda dentro dessa edição do Esporte Center. Agora, trataremos de Corinthians. Tinha um monte de desfalque no jogo de hoje, inclusive a dupla de ataque titular. E daí? O time dos comandados de Ramon Dias não tomou conhecimento do Vasco da Gama e atropelou. Resolveu o jogo rapidinho. Vladimir Bianchini nos traz os detalhes de Corinthians 3, Vasco 1. Alô, fãs de esportes. Mesmo sem Memphis Depay e Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Vasco na Nelquímica Arena por 3x1 pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o timão chegou à sexta vitória seguida na competição, enquanto o Cruz Maltino soma a quarta derrota consecutiva. Após mais um resultado ruim, o técnico Rafael Paiva foi demitido pela equipe carioca. O Corinthians começou melhor e fez uma verdadeira blitz nos primeiros minutos. Romero tentou um lindo voleio, mas finalizou para fora. Pouco tempo depois, Garro cabeceou por cima do travessão. Aos 10 minutos, Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou, sem chances, para Léo Jardim e abriu o placar para o timão. Pouco tempo depois, o Corinthians chegou ao segundo gol. Após linda triangulação, Romero deu passe para Garro estufar as redes. Aos 23 minutos, Romero cruzou. A zaga do Vasco errou e Garro ficou com a bola. O camisa 10 do timão finalizou com categoria. Um fato curioso foi que Galdames foi tentar dar um passe e deu uma bolada no juiz aos 38 minutos. O Vasco só acertou o primeiro chute a gol contra o Corinthians apenas aos 40 minutos, com Puma. Mas Hugo defendeu sem sustos. No segundo tempo, o timão seguiu em cima. Léo Jardim pegou a cabeçada de André Ramalho. Aos 19, Tales Magno fez grande jogada pela esquerda e chutou perto da trave. O Vasco diminuiu o placar com Puma Rodrigues aos 30 minutos. Após dois belos dribles dentro da área, ele chutou com força e venceu Hugo Souza. Após a partida, o presidente Pedrinho falou a respeito da demissão do técnico Rafael Paiva. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que já não foi o primeiro. Antes de mim ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável. E comigo, agora no comando, ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão. Durante a zona mista, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou a respeito do processo de impeachment. A votação do Conselho será na próxima quinta-feira. Não existe embasamento para o que eles estão fazendo, não existe nada disso. Então, para nós foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana, marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no Conselho, nós vamos falar. Vai ter a defesa nossa no Conselho, a gente está muito tranquilo quanto a isso. Mesmo porque, o que eu falei, não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. E hoje, chegando ao CT, eu fui pego de surpresa, eles se reuniram após o treino, dizendo que iria se colocar ao nosso favor. Eu até falei, poxa, hoje, eu falei agora, inclusive na roda que a gente fechou lá, para mim foi uma grande surpresa. E para mim seria muito complicado vocês, como funcionários, de certa forma, o jogo, jogador do Corinthians, falar esse tipo de coisa. Mas, por um outro lado, eu elogiei eles, porque eu falei para eles, vocês já estão entrando, vocês já entraram para a história. O que vocês fizeram hoje é uma segunda democracia, e o Corinthians precisa disso. Com a sexta vitória seguida, o Corinthians sonha alto, até mesmo com uma vaga na Copa Libertadores da América. Primeiro, temos que felicitar ao equipe, porque tudo o que trabalhamos tácticamente no dia de hoje, o puderam transmitir dentro da cancha. Com a pressão, com o jogo, com a tenência, com a contundência. Para nós, são partidos fundamentais estes últimos quatro partidos que quedam. Três, quedam os últimos três, com este era quatro. Então, eram fundamentais para chegar a um objetivo tão importante que estamos buscando todos. Porque o esforço que estão fazendo os jogadores é incrível. A mentalidade que têm. Hoje nos faltavam quatro jogadores importantes, e o equipo realmente pudo manter a estrutura que temos. As duas equipes voltam a campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Corinthians enfrenta o Criciúma fora de casa, o Vasco recebe o Atlético Goianiense em São Januário. Números de Corinthians 3, Vasco 1. Partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Posse de bola, quase 60% do Corinthians, 59,5 contra 40,5 do Vasco. Finalizações, um banho corinthiano, 23 a 8 no alvo. Quatro vezes mais do Corinthians, 8 a 2. Ações na área rival, 34 a 7. Passes trocados corretamente, 441 do Corinthians, 269 do Vasco. Cruzamentos certos, 12 a 2 para o vencedor da tarde na Nelquímica Arena. Números do agora ex-técnico do Vasco, Rafael Paiva, fez 31 jogos comandando. O Vascão conseguiu 12 vitórias, empatou 8 partidas e sofreu 11 derrotas. Um aproveitamento de quase 50%, 47,3%. Combenhamos que com o time que o Vasco tem, com o elenco que o Vasco tem, não está assim tão ruim. Golos marcados 37, sofreu 2 a mais 39. Está deixando o time principalmente por causa dessa informação aí da última linha. Quatro derrotas seguidas. Apenas um jogador que participou dessa vitória do Corinthians sobre o Vasco falou ali na área, deu entrevistas na zona mista, mas não precisava de mais ninguém. Rodrigo Garro foi o dono da tarde em Itaquera. Sim, isso fala da fortaleza que tem o grupo, onde não há titulares, não há suplentes. Acho que o que sempre toca jogar, o faz da melhor maneira. Como disse sempre, isso foi o que fez que também Corinthians hoje este onde este. Este grupo se mantém sempre unido, ainda assim com momentos difíceis que supimos sobrepasar. E hoje estamos em uma racha de seis partidos que não é pouca coisa. Não sei quanto tempo fazia Corinthians que não ganava seis partidos seguidos. Seguramente vocês vão saber mais que eu. Então, agarrarmos de isso para seguir crescendo, corrigir. Creo que é mais fácil corrigir com a vitória. Então, manter a humildade que acho que nos fez hoje estar aqui. Sim, claramente. Como disse, quando eu cheguei aqui, Corinthians estava na zona de descenso. E tudo parecia que Corinthians se hundia. E hoje estar em esta situação, acho que cumplimos... O primeiro objetivo, que é que Corinthians não vai jogar na Série B. E agora sim temos objetivos muito mais grandes que esse, porque o clube merece também ter esse objetivo. Mas, como disse, com humildade, com trabalho, como o venimos fazendo, nos vai dar a possibilidade de acercarnos mais a esse lugar. Acho que naquele momento todas as coisas se veiam mal. Tudo o que passava e o nome de Corinthians estava manchado. Tudo parecia, como disse recién, que Corinthians se hundia e que o final era que Corinthians juegue na Série B. Mas eu, personalmente, não sentia que tudo era tão malo, não sentia que o caminho era esse. E, bueno, eu queria, desde o meu ponto de vista, não somente para o torcedor, mas também para meus companheiros, para o clube, que nos juntemos, que apoiemos, que tiremos energia positiva e assim foi. E me põe feliz que hoje o Corinthians esteja neste momento, porque o merece muito. Olha lá, o grande camisa 10 do Corinthians tem ótimos números na temporada. Talvez seja o principal jogador de linha do Corinthians. Em 24, fez 59 jogos, 12 gols, 13 assistências. Aliás, no Campeonato Brasileiro foi quem mais fez assistências. Somando aí, contando todos os jogadores que participam da competição. Ultrapassou o Estevam. Finalizações certas são 43 do meio argentino. Chances criadas, olha só, 152. O Corinthians vai muito bem, mas tem um time que não...